Bahia e Vitória brigam pelo título e como tinha o mando de campo, o Vitória foi para seu estádio, o Barradão. Só que a justiça havia transferido o jogo para a Fonte Nova por problemas de segurança. Com apenas uma equipe no gramado, o juiz dá início à partida. O Bahia faz um gol simbólico e os jogadores comemoram o título depois da vitória por W.O. Esta semana a Federação Baiana decide como fica o campeonato.